Eu vou começar com aqueles que eu vou chamar de antecessores dos australopitecos. Na verdade, dentro dos estudos da pré-história, o que o pessoal diz é que os australopitecos, eles são, assim, os ancestrais por excelência do ser humano, né? Começa com os australopitecos durante um bom tempo, foi isso que se disse, que se afirmou, tá? Só que, mais recentemente, nos últimos anos, novas descobertas, novas pesquisas, acabaram derrubando esse negócio de que tudo começava com os australopitecos. Por quê? Porque encontraram uma galera que vem antes dos australopitecos e começaram a definir e dar gêneros, identificar outro gênero, outras características para essa galera que não seriam dos australopitecos. Então, eu vou chamar esse pessoal de quê? Eu vou chamar esse pessoal de antecessores dos australopitecos. Vou chamar assim, porque aí eu já sei que é uma galera que veio antes dos australopitecos. E aí, dentro desse grupo, quem é que eu tenho? Eu tenho o Tomai, eu tenho o Ard, eu tenho o Horrorin, e eu tenho outros que vão aparecer por aí. E essa galera, por que eu estou colocando eles um do lado do outro? Porque, como eu expliquei desde o início, essa árvore, ela não é linear. Eu não posso dizer que o Tomai gerou o Ard, que o Ard gerou o Horrorin, que o Horrorin vai gerar... Não. Em determinado momento da evolução, surgiu aí o Tomai, em outro momento surgiu o Ard, em outro momento surgiu o Horrorin, e assim foi. Então, eles são os antecessores dos australopitecos. Beleza, show de bola. Aí, a evolução avança, o tempo vai passando, vai passando, vai passando, resultado. Um deles aí, ou algum outro que não está aí, nessa lista, vai originar o grupo dos australopitecos. E aí, sim, agora eu vou ter uma outra linhagem, que é a linhagem dos australopitecos. Com quem que ela começou? Não sei. Não sei se ela começou com o Tomai, com o Ard, com o Horrorin, eu não sei. Com quem que ela começou? Não sei quem foi que gerou esse grupo de australopitecos. Mas eu sei que é um desses antecessores aí, os que já foram identificados, ou algum outro que vai aparecer. E aí, eles vão surgir, vão originar uma outra linhagem. Aí, eu já tenho outro ramo da árvore, eu já tenho outro galho da árvore que está vindo aí, que vai ramificar. E aí, nesse outro galho que vai ramificar, eu tenho esse grupo dos australopitecos. Quais são as estrelas desse grupo atualmente? O australopitecos anamenses, o afarenses e o africanos. A gente tem outros? Tem. Mas eu vou dar atenção só para esses três aqui, porque, mano, é muita coisa, é muita gente. Então, a gente tem que selecionar quais são as estrelas que a gente vai dar atenção. Beleza? Muito bem. Aí, eles foram surgindo, o australopitecos africanos, australopitecos afarenses, australopitecos anamenses. Aí, vai surgindo um aqui, vai surgindo um ali, e vai, e vai, eles vão levando e tal, e tal. Resultado. Esses australopitecos, um deles, ou algum outro que a gente não conhece ainda, vai originar um outro grupo. Então, a gente vai ter uma outra ramificação aí. Na verdade, os australopitecos, eles vão originar dois novos grupos, né? Que vai ser quem? O grupo dos parantropos e o gênero homo. Tá? Então, quer dizer, dos australopitecos vai sair o gênero parantropo e vai sair o gênero homo. Quem foi que gerou, dos australopitecos, quem foi que gerou os parantropos? E dos australopitecos, quem foi que gerou o gênero homo? Mano, isso aí é uma interrogação. De cara, o que eu tenho que saber? O que você tem que saber? Desse grupo de australopitecos vai sair os parantropos. Desse mesmo grupo de australopitecos vai sair o gênero homo. Tá? Sobre os parantropos, o que eu posso te adiantar, tá? O que eu posso te adiantar, assim, um segredo nosso aqui, né? Que a gente cascaviando um segredo só meu e teu, não conta pra ninguém. Sobre os australopitecos, o que já se sabe, o que já se sugere, é que desses australopitecos aí, é o afarenses que vai dar origem aos parantropos. Tá? É o afarenses que vai dar origem aos parantropos. É o que a gente sabe, a boca é pequena aqui, boca é pequena. Agora, professor, qual desses aí deu origem ao gênero homo? Ah, mano, aí... Aí tu tá querendo saber demais, né, mano? Tá? Durante um bom tempo, os pesquisadores acharam que desses carinhas aí dos australopitecos, aquele que tinha dado origem ao gênero homo era o africanos. Tá? Mas isso porque o africanos, ele foi um dos primeiros a ser encontrado e tal, lá atrás. E a galera dizia, não, é o africanos, é o africanos que deu origem. E eles até diziam que foi o africanos que deu origem ao homo erectus, e do homo erectus vem aquele monte de homo que a gente vai ver aí, vai continuar vendo o estudo deles, né? Então, durante um tempo, os caras acharam isso. Só que aí, depois, com o passar do tempo, eles foram encontrando fósseis de outros hominídeos mais antigos que o africanos. Então, eles concluíram o quê? Então, não é o africanos, que é o ancestral, o antecessor direto do gênero homo, né? Então, tem gente que vem antes dele, né? E aí, o africano perdeu esse posto. E aí, os estudiosos começaram a tentar propor uma outra forma, um outro caminho de entender isso, né? Que seria o quê? Duas hipóteses, né? Ou, o gênero homo se separou dos australopitecos bem antes, né? Bem antes dos africanos, né? E bem antes dos demais. Ou, o gênero homo e os australopitecos, eles se desenvolveram a partir de um ancestral comum de forma independente. E aí, essa segunda hipótese, eu não gosto dela, porque a gente já está com tanta complicação na cabeça com o nosso primeiro ancestral lá, né? E aí, a gente ainda quer ramificar mais ainda, né? Encontrar outro ancestral aqui no meio pra poder, entre o australopiteco e o homo, não, mano. Vamos deixar o australopiteco gerar o homo, tá? A gente não sabe qual é, né? Pode ser qualquer um deles. Ou pode ser qualquer um que ainda vai ser descoberto. Tá? Então, vamos deixar o australopiteco gerar o homo, tá? E não vamos meter um outro ancestral no meio entre esses dois aí, não, tá? Até porque está tão bonitinho a minha árvore aqui, o meu esqueminha aqui está tão bonitinho, né? Os australopitecos gerando o homo, né? Poxa vida! Então, estou brincando, gente. Mas, enfim, a galera tem essa ideia aí, né? Então, a gente não sabe qual deles, qual dos australopitecos gerou o homo, o gênero homo, tá? A gente não sabe. Então, o mais de caro que a gente precisa saber é isso. Outra coisa importante pra fechar essa minha linha aqui de raciocínio com você, tá? É que assim, tá, tudo bem, os caras estão sugerindo que é o afarense que gerou os parantropos, tá? Mas aí, dentro dos parantropos, quem seria o primeiro? Aí, sim, aí vai entrar, vai entrar quem? Vai entrar quem? Vai entrar o parantropos aetiópicos, tá? Ah, então, o aetiópicos, ele seria o primeiro desses parantropos aí, pelo menos até o momento, né? Pelo menos até o momento, os caras dizem assim, não, começa com parantropos aetiópicos, né? E aí, eles sugerem que esse parantropos aetiópicos é que vai gerar lá na frente o parantropos robustos e o parantropos boicei, tá? Então, a ideia é que a sequência seria essa. Então, eu tenho o afarense gerando o parantropos aetiópicos e o parantropos aetiópicos gerando o robustos e o boicei, certo? Sendo o ancestral direto, na verdade, né? Do robustos e do boicei. É isso que a gente tem desenhado, pelo menos até o momento. Amanhã pode mudar isso aí, meu amigo, mas até o momento é isso que tá desenhado. Tá beleza? Tá tranquilo? Muito bem, dito isso, quais são as características de cada um deles? Essa parte, eu vou tentar ser bem dinâmico. Se eu falar rápido, você me perdoe, por favor. E aí, você dá uma pausa no vídeo, sinaliza lá. Esse material, que é esse slide, com esses esquemas, ele fica disponível lá no nosso curso, no site, ok? Então, também você tem essa possibilidade. Lembrando que tem dois cursos lá, um é pra assinantes e o outro é gratuito. Tem uma diferença aí do gratuito pros assinantes, tá? Mas aí eu te explico isso em um outro vídeo que aparece aqui no final desse, tá? Pra você saber como é que funciona direitinho o site. Mas voltando pra cá, olha só o que acontece. As características de cada um deles, né? Essa galerinha aí, vamos ver. Vamos começar com os antecessores dos australopitecos, que são quem? O Tomai, o Horrorin e o Ard, tá? O que eu tenho que saber de cada um deles? Vamos lá. Do Tomai, eu tenho que saber que o gênero dele é Sarrelantropos. A espécie dele é Sarrelantropos tichadensis. A idade que eles deram pra ele, estimaram, 7 a 6 milhões de anos. Onde que eles encontraram o Tomai? Em 2001, no Chad. O que que eles acharam do Tomai? Um crânio, dentes, restos de uma mandíbula e nenhum outro fóssil do esqueleto pós-craniano. Ou seja, depois do crânio pra baixo, não acharam nada do Tomai. O que que os estudiosos sugerem? Que ele era bem adaptado à vida arborícola, mas possivelmente ele já descia ao solo, tá? Só que os caras não tem como determinar a locomoção do Tomai porque não acharam o resto dele, né? Não acharam o esqueleto fóssil pós-craniano. Então não dá pra saber com precisão se ele se locomovia através da bipedia, mesmo. Era bipede permanente ou não. Então, tem essa questão aí. Por que que deram esse apelido pra ele? Tomai significa esperança de vida na linguagem local. Esse nome foi escolhido pelo presidente do Chad. O Tomai, ele era um macho, aproximadamente 35 quilos e mais ou menos um metro. Os estudiosos dizem que ele pode ter sido o ponto evolutivo em que a nossa ancestralidade divergiu dos chimpanzés. Esse ponto aí que a gente tá procurando desde o início da aula, né? Esse momento em que separa a linhagem dos humanos da linhagem dos chimpanzés, pode ter acontecido com o Tomai? Não sei, né? Pode ser, pode ser. Uma especulação, pode ser. Qual é a importância do Tomai? A importância dele é porque ele mudou a ideia de que a evolução começava com o gênero australopitecos. É aquela história que a gente tava falando agora há pouco, né? Até o momento, até aquele momento, todo mundo achava, não, começa com os australopitecos, né? E aí, como lá atrás acharam a Lúcia, a Lúcia era a grande estrela do momento, da arqueologia e tal. Só, mano, que depois da Lúcia acharam os outros, né? E aí, então, esses outros vão quebrar essa ideia, né? Ah, começa com os australopitecos. Não, não começa com os australopitecos. Antes deles, tem essa galerinha aí, né? Tem esses outros gêneros que antecederam os australopitecos. Então, a importância do Tomai tá nisso aí. Outra importância também é que o Tomai é o crânio fóssil do mais antigo hominídeo conhecido até agora. Ou seja, de toda essa galerinha aí que a gente vai ver, né? Tomai, Ardi, Horrorin, a própria Lúcia, né? O mais velho é o Tomai, né? Então, ele é o mais velho, mano. Ele é o que tá na frente da galera. Pode ser que lá na frente a Acha em um outro fóssil mais antigo que o Tomai. Mas, no momento, ele é o mais antigo, beleza? Quando a gente fala sobre isso, eu até acho interessante, porque eu fico lembrando que quando eu estudava, quando eu era criança, a Lúcia que tinha esse posto, a Lúcia que era o fóssil do hominídeo mais antigo, né? E aí, depois da Lúcia, foi aparecendo os outros, né? Aí vai entrando os outros, aí Ardi também, depois toma o lugar da Lúcia, né? Porque vai ser mais antiga que a Lúcia. E aí até chegar no Tomai. Então, quer dizer, o Tomai abafou todo mundo e agora ele é o mais antigo. Uma coisa que chama a atenção no Tomai é que ele é uma mistura de características primitivas, avançadas e incomuns. Porque ele tem coisa que parece de hominídeo, e ele tem coisa que parece de um macaco ou de um símio. Depois eu vou te explicar a diferença entre macaco e símio daqui a pouco, mais na frente. E aí, se a gente fosse fazer um quiz, né? Uma dinâmica aqui pra ver as características do Tomai, o que é mais parecido com hominídeo, o que é mais parecido com macaco ou com símio, como é que ficaria? O que ia ganhar? Vamos ver? Olha só. Primeira característica que a gente vê. O Tomai, o dente canino dele, ele é desgastado na ponta. E é pequeno. E isso fez com que o Tomai fosse colocado provisoriamente no grupo de hominídeos, na linhagem dos hominídeos. Não é nem porque a bipedia dele foi comprovada. Não é nem porque comprovaram que ele seria bipedia, até porque a gente já falou que não dá pra comprovar, porque não tem o resto do fóssil dele. Mas é por causa disso ele foi colocado na linhagem dos hominídeos. E aí, isso é uma característica de hominídeo. Agora, por quê? Porque se fosse macaco, aí já seria diferente. Por quê? Porque os caninos dos macacos, eles são grandes. Eles são projetados pra fora. E eles são afiados por toda a vida deles. Então, isso não é uma característica que poderia colocar o Tomai no grupo dos macacos, por exemplo. Bom, mas uma outra característica também que chama a atenção. Se por um lado ele tem essa questão do dente que puxa mais pros hominídeos, quando a gente vai pro volume cerebral dele, aí puxa mais pros macacos. Por quê? Porque o Tomai, ele tinha um volume cerebral entre 320 e 380 centímetros cúbicos. E esse volume cerebral é semelhante ao dos chimpanzés, que no caso são símios. Então, assim, se eu for pra volume cerebral, eu vou puxar mais pro lado dos símios. Ele vai ser mais parecido com o símio. Bom, mas e uma outra característica? Tem uma outra característica também no crânio dele. Quando a gente pega e analisa o crânio do Tomai, e a região do forame magnum, que é o quê, professor? Também não sabia. Voltei a essa aula de anatomia. Mas o forame magnum, ele é o buraco na base do crânio através do qual passa o tronco cerebral. Você joga na internet o forame magnum, vai aparecer um monte de imagem, você vai conseguir entender que buraco é esse. E aí o que acontece? No forame magnum do Tomai, do crânio do Tomai, ele parece estar bem pra frente. E essa posição, logo abaixo do crânio, indica o quê? Indica bipedalismo. O que é o quê, professor? A bipedia é você se locomover sobre os dois pés ou sobre patas superiores. Então, ele foi interpretado como sendo bipede, por causa disso. Mas não tem como a gente comprovar isso, porque não tem esqueleto pós-crâniano. E aí, se ele tem indício de bipedia, embora não esteja comprovado, então ele tá puxando mais pro lado dos hominídeos. Outra coisa que chama atenção do Tomai é a questão da face dele. Ele apresenta uma planicidade relativa das características faciais. Professor, o que é isso? Traduz. Mano, a cara dele era plana. Diferente dos macacos. E até de alguns hominídeos, como os australopitecos, que tinham o quê? As faces projetadas. Como os australopitecos, teoricamente, vêm depois do Tomai, o Tomai é um gênero anterior ao dos australopitecos, então a gente joga o Tomai no grupo dos hominídeos dentro de um outro gênero que não do gênero dos australopitecos. Beleza? E aí, o que eu posso concluir dentro disso? Afinal de contas, ele puxa mais pro lado dos hominídeos ou ele puxa mais pro lado dos macacos, dos símios, mais parecido com o chimpanzé. Como é que é isso? O que os estudiosos concluem é que ele devia parecer com o chimpanzé, mas com características mais humanas, com a face menos projetada pra frente e com a presença de caninos menores. Então ele é uma mistura. Tomai é uma mistura de uma coisa e de outra. Beleza? Bom, mas o nosso próximo, a nossa próxima estrela é o Horrorinthogenensis. O gênero dele é o Horrorinthogenensis. A espécie Horrorinthogenensis. A idade estimada, de 6 a 5,8 milhões de anos. Onde eles encontraram? Em 2000, na região de Tujan Hills, no Quênia. E o que acharam dele? Eles acharam 20 fósseis, que são compostos de 5 indivíduos. E lá no meio tem fêmur, tem osso do dedo, tem fragmento da mandíbula inferior, tem dente. Os estudiosos acreditam que eles tinham 1,2 metros, entre 30 a 50 quilos. E o apelido que eles deram, Horrorin, não é porque ele era horroroso, não. Horrorin é porque significa homem original, no dialeto Tujan. E Tujanenses, por causa da região onde ele foi encontrado. Qual é a importância do Horrorinthogenensis? É porque ele pode representar uma das primeiras evidências de bipedalismo no registro fóssil humano. E ajudar a datar, junto com o Tomay, essa separação entre hominídeos e grandes macacos africanos. Apesar de ter alguns estudos moleculares que propõem datações diferentes para essa questão aí, mas a gente pode se basear, alguns acreditam que podem se basear nessa questão da bipedia. Então, assim, se a bipedia é um divisor de águas, se é ela que vai definir esse grande momento da separação, onde a gente vai ter um grupo aí separando da linhagem dos macacos e originando a linhagem dos humanos, se a bipedia é esse momento de divisor de águas, Então, o Horrorin pode nos ajudar a definir em que momento essa bipedia aconteceu ou o momento próximo que essa bipedia aconteceu. O grande problema é que o Horrorin, assim como o Tomay tem essas características ambíguas, o Horrorin também tem. O Horrorin tem características que sugerem bipedalismo, mas também tem características que sugerem locomoção arbórea, se locomovendo em cima das árvores. Então, fica esse negócio. Essa discussão sobre o bipedalismo do Horrorin ainda está aberta e também a discussão sobre a relação dele com os outros hominídeos também está aberta. E tudo por quê? Porque ele também apresenta uma mistura de características avançadas e primitivas para a época dele. O próximo que a gente vai trabalhar é o Ardipithecus hamidus. Ah, esse aqui é uma estrela da arqueologia. Na verdade, é a Ardipithecus hamidus. O que a gente sabe sobre ela? O gênero dela, Ardipithecus, a espécie, Ardipithecus hamidus, a idade estimada, por volta de 4 milhões de anos. Como é que fizeram o resgate das peças dela? Eles acharam o esqueleto fossilizado entre 1992 e 1994 na região de Avash, na Etiópia. E o que acharam desse hominídeo? acharam fósseis de 36 indivíduos que foram encontrados ao redor de um esqueleto, um esqueleto fóssil mais completo, com 125 ossos individuais, que corresponde a 45% do total do esqueleto. É esse que foi chamado de Ard, e é uma fêmea. Então, olha para mim aqui. Eles acharam fósseis de 36 indivíduos ali e também o fóssil da Ard. Sendo que, dos outros indivíduos, está tudo meio quebradinho. Mas o da Ard, eles acharam 125 ossos dela. E esses 125 ossos que eles acharam da Ard correspondem a 45% do que foi a Ard. Então, mano, eles acharam quase metade da Ard, vamos dizer assim, ali naquele lugar. Qual a importância da Ard? Mano, primeiro que até 2001 ela era tratada como o fóssil do hominídeo mais antigo, inclusive superando a Lucy. A Lucy ficou durante um bom tempo nas paradas do sucesso, nos livros de história lá, ocupando o cargo de fóssil mais antigo, fóssil do hominídeo mais antigo e tal. Só que aí, mano, depois a Ard veio e pá! Derrubou a Lucy. E assim ela ficou até 2001. Só que aí depois, mano, ela vai ser superada e o Tomai agora que é o bam-bam-bam mais antigo. Outra coisa importante da Ard é que devido à riqueza dos fragmentos, ela é o melhor hominídeo mais documentado anterior a 4 milhões de anos. Porque os caras acharam 125 ossos dela, praticamente 45% do corpo que ela teve. Então, isso é muita coisa. Para você ter uma ideia, o Tomai, por exemplo, e o Horrorin, a gente conhece a partir de alguns fragmentos, poucos fragmentos. E a Ard, a gente tem 125 ossos dela. Então, mano, é muita coisa. É um senhor do hominídeo super documentado. E por que deram esse nome para ela? Deram esse nome porque Ard significa solo, no Afar, que é uma língua coxítica oriental falada na Etiópia. Pitecus significa macaco em grego. E Ramidi significa raiz no idioma oficial da Etiópia, o Amarico. Ou seja, numa tradição livre, seria raiz dos grandes macacos terrestres. É assim que a gente pode chamar a nossa Ard. O que mais a gente sabe dela? Que ela tinha 1,20 m, 50 kg aproximadamente e era uma fêmea. Além de tudo isso que a gente já falou, Ard também é super importante por causa da revisão que ela traz em cima de alguns temas da arqueologia e alguns temas da pré-história. Para você ter uma ideia, Ard faz tanto sucesso e faz tanto barulho que em 2009, olha só o que aconteceu. 11 artigos foram publicados, assinados por 47 cientistas, paleontólogos, paleoantropólogos, bioquímicos, geólogos de todo o mundo e eles publicaram esses artigos na revista Science em 2 de outubro de 2009. E sabe o que que esses caras sugeriram? Mano, primeira coisa que eles sugeriram, Ard ajuda a rever a ideia do último ancestral comum que compartilhamos com os chimpanzés, imaginado por biólogos e paleontólogos porque ela não vivia em árvores, não tinha braços compridos e era muito mais parecida com o humano do que com o macaco. Mano, você não tem ideia do que eles estão falando aí. O que que eles estão falando aí? Eles estão falando o seguinte, que o nosso ancestral comum, durante muito tempo, os pesquisadores, os cientistas, acharam assim, não, ele deve ser parecido com o macaco, né? Ele é o ancestral comum, ao homem e ao macaco, então esse ancestral deve ser parecido com o macaco e aí por isso ele deu origem a uma linhagem de macacos e tal, tal e depois deu origem a linhagem humana, sendo que essa linhagem humana foi perdendo então as características de macaco que esse ancestral tinha. Então durante muito tempo esse foi o raciocínio dos cientistas, né? Só que aí os caras acham Ard, aí eles descobrem que Ard não tem braço comprido, não vive em árvore e é muito mais parecida com o humano do que com o macaco, como é que é isso? Então quebra todo o esquema da arqueologia, meu amigo, né? Para alguns cientistas, isso implica que os grandes símios e os hominídeos evoluíram separadamente, com adaptações diferentes e nenhum é modelo de anatomia e comportamento para o outro. Bom, aí para, como vai entrar os símios aí no meio, eu vou ter que te explicar o que é símio e qual é a diferença entre macaco e símio para poder você entender o que o cara está dizendo aqui. Bom, o que você tem que saber dentro disso? Diferença entre macaco e símio. Você tem algumas diferenças fundamentais, tá? Primeira diferença é que a maioria dos macacos possui rabo, tá? E os símios já não vão ter. Outra coisa importantíssima para você diferenciar macacos dos símios é a própria linha evolutiva, né? Vamos voltar lá para a nossa linha evolutiva que a gente fez lá na primeira aula e eu retomei agora no segundo vídeo. Olha só, quando você pensar nos macacos, você vai pensar que eles separaram dos humanos bem antes na linha evolutiva, tá? Eles separaram bem antes dos símios. Então, você deixa até essa parte aqui, ó, da superfamília dos hominoidea, né? Que são os antropóides, né? Você está vendo aí, ó, tem a superfamília dos cercoptecidea, que vai dar os macacos do velho mundo, né? E tem a superfamília dos hominoidea, que são os antropóides, né? Aí, nem dessa superfamília dos hominoidea já vai entrar essa galera que é o gibão, orangotango e tal, tal, até chegar nos demais. Então, você deixa os macacos do velho mundo e os outros que vêm antes deles, deixa todo mundo nesse grupo dos macacos. A partir do momento que entra aqui na superfamília dos hominoidea, que são os antropóides, aí, essa galera todinha aqui já vai ser símio. O gibão, o orangotango, aí, depois, aqui embaixo, o gênero gorila, o gênero pan, né? Que seriam os gorilas e os chimpanzés. Esse pessoal todinho já é símio, tá? Então, pra você ficar bem claro na tua cabeça, é isso. Os macacos ficam pra trás na linha evolutiva bem antes dos símios. Esses símios é que vão ser mais próximos da gente, tá? É por isso que a gente vai ter o gibão, orangotango, gorila e os chimpanzés chegando mais perto da gente, como a gente falou lá no início do vídeo, ok? Então, outra diferença importante também é essa. E uma outra diferença um pouquinho mais simples é que a maioria dos macacos não consegue se balançar de um galho pro outro por causa da estrutura óssea do ombro deles, né? Eles ficam correndo pelos topos dos galhos, tá? Já os símios, eles conseguem ficar balançando de um galho pro outro, ok? Então, essa é uma diferença também interessante pra você diferenciar macaco de símio. Voltando, então, pra ARD, pra discussão sobre ARD, o que é que eu tenho que lembrar, então? Que os próprios cientistas estão dizendo isso, né? Que provavelmente os símios e os hominídeos eles evoluíram separadamente com adaptações diferentes e um não é modelo pro outro. Então, eu não posso dizer que o ancestral comum aos seres humanos e aos símios ele era parecido com um símio, né? Ele tinha características parecidas com um símio ou ele tinha características parecidas com um humano. Não, eu não posso pegar nenhum nem outro como referência. Esse ancestral comum, meu amigo, ele deve ser parecido com sabe Deus o que que ele vai ser parecido, então? Se ele não é nem parecido com um humano e nem parecido com um símio como é que vai ser? É um debate isso daí. ARD vem fazer arder esse debate na arqueologia, meu amigo. Afinal de contas, com quem parece o ancestral comum aos seres humanos e aos símios, né? Com quem parece? Em 2009, o paleontropologista americano Tim White, professor da Universidade da Califórnia, liderou as escavações de ARD, ele explicou. Olha só o que ele vai dizer. Está claro pra nós que ela tem mais características de hominídeos que de símios. E foi uma espécie parecida com a de ARD que depois originou duas linhas de evolução. A do homem e a dos gorilas e chimpanzés. Nós preservamos as características da nossa ancestral. Enquanto a outra linhagem perdeu esses atributos e resultou nos símios. Meu amigo, olha o que esse cara tá falando. Olha só o que o Tim White tá falando lá em 2009. Ele tá dizendo que é alguma espécie parecida com a ARD que vai originar o grupo dos símios e o grupo dos seres humanos. Ou seja, ela era mais parecida com os humanos do que com os símios. Então, olha só que onda. É muita onda isso aqui, meu amigo. É muita onda. Ele tá dizendo que um ancestral parecido com o humano gerou um grupo de humanos e gerou também o grupo dos símios. nós que somos os seres humanos, nós absorvemos, permanecemos com as características humanas que esse ancestral tinha. Já os símios perderam as características humanas que esse ancestral tinha. Então, mano, é uma inversão completa do esquema. Em outras palavras, num negócio bem chulo mesmo. Mano, não é mais um cara parecido com um macaquinho que vai dar origem aos macacos e depois dar origem aos seres humanos. é alguém parecido com um ser humano que vai dar origem aos seres humanos e aos símios, aos macaquinhos, entre aspas. Por isso que a Ard realmente vem pra fazer arder as dúvidas sobre o ancestral comum aos homens e aos macacos antropóides ou aos símios e por aí vai. Beleza? Então, com a Ard a gente fecha esse esquema das estrelas que são os ancestrais dos australopitecos. Tá gostando? Tá gostando? Mas eu vou ter que parar por aqui porque senão esse vídeo fica muito longo e a galera não quer mais assistir vídeo tão longo assim. Então eu vou ter que interromper aqui pra poder a gente continuar esse papo em um outro vídeo. E aí eu vou te dizer uma coisa. Você que tá acompanhando a série você não pode perder a sequência. A gente vê muito isso quando é vídeo em série o cara assiste o primeiro vídeo assiste o segundo quando vai lá pro terceiro pro quarto já não quer mais assistir. Meu amigo, você quer passar no vestibular mesmo? Você quer passar na sua prova? Você quer gabaritar qualquer questão que vende pra história? Então você não fique perdendo de um vídeo pro outro deixando de dar audiência mano. Não, segura a audiência e vai até o fim nessa série pra poder você ficar craque na pré-história. E você que me conheceu nesse vídeo você gostou do vídeo? Foi esclarecedor pra você? Você conseguiu entender coisas que você não tinha entendido antes? Então eu só te peço uma coisa meu amigo não fica subindo o like pra mim não. Bota essa mãozinha aí nessa outra mãozinha que tá embaixo do vídeo e dá um like bonito pro teu professor mano pra poder você me ajudar a divulgar esse vídeo a divulgar o nosso trabalho. E você que não tinha dado ainda dá um like aí você tinha esquecido? Dá um like aí ajuda o teu teacher e vamos colocar esse vídeo lá em cima nas cenas do próximo capítulo eu vou falar sobre os australopitecos e aí sim nós vamos ver quais são as polêmicas que envolvem os australopitecos e vamos avançar no estudo dos hominídeos. Beleza galera? Vamos que vamos até a próxima tchau! Tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto